Tudo passará Tudo chegará Tudo passará Já não importa Alucíname Manipulame Acaríciame Usame Que não vai parar Nos esperará Tudo cambiará Esta porta Insanará E chegará Donde queras Tudo passará Tudo chegará E não vai mudar E não vai mudar E não vai mudar Tudo passará Tudo chegará e não sabe, que chiam, e não é como se fosse. Eu amarei, esperei, cantar a sua conta E nós somos Se inscreva no canal.